Fala galera, beleza, voltamos aqui com o nosso Minecraft E vamos fazer até que enfim galera, a nossa mina hein Vamos mostrar pra vocês aqui ó, no inventário Tô levando 4 picaretas de pedra, uma espada de pedra Bastante escada, tochas, um pouco de madeira, um pouco de comida né E a sorte né galera, a gente encontrar aqui ó, vamos cavar aqui Encontrar Encontrar ferro e ouro né galera Vamos começar aqui ó, começar cavando aqui pra baixo até chegar lá no fundão hein galera Vamos que vamos hein, começar a ficar escuro a gente coloca a tocha hein Legal já ter deixado uma tocha aqui já hein Aqui ó, agora vai começar a ficar escurinho já já Ó, tochinha Vamos gastar essa picareta de madeira Ela tá ocupando slot aqui Depois a gente coloca a escada pra subir galera Tem galera que já faz a escada né Eu vou deixar pra depois Ó, vamos lá Quebrou Quebrou Beleza, quebrou Aqui e Tochinha Vamos descendo cara Olha como vai mais rápido hein Se pegar de ferro então é uma belezura Ó, ó Isso aqui é interessante hein Começou a achar carvão É questão de tempo Ó, tô ouvindo barulho aqui Pode ser água ou pode ser lava hein galera A partir desse momento Vamos duplicar aqui a nossa Caverninha Nossa Nossa mina Porque vai começar a ficar perigoso hein Ó, agora a gente pode ir esse aqui Ó, como já tá ficando escurinho né Então vamos lá hein Deixa eu ver aqui que lado eu vou fazer a escada caras Caras A escada vai ser aqui ó Certo Começando a ficar perigoso A gente pode cair na lava né caras Aí ferra tudo mano Deixa eu ver aqui Beleza Beleza O ouro Ele O ouro O ferro Eles estão aí por volta da camada 13, 14, 14, 20 Já começa a aparecer aí o ferro né Ó, quando começa a aparecer terra assim A gente tá próximo de O ouro né mano Estou vendo borbulhando galera Com certeza é lava Todo cuidado é pouco agora mano Vamos lá deixar a nossa escadinha aqui ó É assim galera Assim que a gente vai Lá caca aí né galera Ó A escada não era desse lado pra ser feito Era pra ser feito do outro lado Eita desperdício de material mano Vamos tirar cara Vamos tirar aqui Vamos ver que tem a escada torta ali também Beleza galerinha Erros acontecem na mineração Como? Ó Não, não é pra subir querido Ah vai, vamos subir Já deixa pronto Caso Ter que sair rápido Pelo menos a gente já sabe também se vai dar ou não né As escadas Tá acabando as escadas Mas tem mais estoque aí no inventário Vamos descer Agora tá fundo aí galerinha Olha como está fundo isto Vamos lá Colocar mais escada aqui Vamos Prolongar a nossa A nossa escavação aqui ó Pra lá Pra gente fazer uma Uma área de segurança aqui agora Vamos lá Vamos lá Escavação totalmente insegura Beleza E tá beleza Aqui Aqui E aqui ó Tochinha Vamos lá O que parece tá do lado esquerdo aqui ó O negócio hein A lava A lava Perto de lava tem minera né galera Isto Quebra mesmo Beleza Aqui a gente pode ter que deixar a nossa cama depois Vamos lá Aqui é uma área de segurança Tranquilo Vamos descer aqui ó Dá um cara É burrice Já cai na lava e já morre Ó galera ó Começou a aparecer Carvão Que coisa vai ficar boa hein Olha lá galera Carvãozinho Mais carvão aqui embaixo E a lava tá aqui do lado hein Eu sei que eu estou ouvindo Olha aí galera Hora de colocar a escada né mano Hora de colocar a escadinha aqui Aí beleza Pular pra trás cara É não dá pra pular pra trás né Vamos ver aqui Calma Relaxa Beleza Galera É fundo mesmo O negócio é fundo mano Eita Mas como tá fundo essa bagaça hein Está na hora de colocar uma tocha aqui ó Tochinha Vamos lá hein Sinto que vai ser agora hein Nada ainda galera Escada né Vamos dar uma olhada lá em cima Está ficando escuro hein Está ficando escuro hein Mas vamos descer Vamos descer Vamos lá Vamos lá hein É galera Vou estar ficando bravo aqui Vou cavar aqui ó Vamos colocar Esse aqui é o cascalho O meu cascalho é Sinal de que o bicho está vindo aí hein O que a gente está procurando vai vir Que é ouro e ferro O ouro e ferro O minério está próximo lá E é isso aí galera ó Cheguei aqui No final Na área inquebrável ó Aqui não quebra mais Agora O que eu vou fazer Vou contar 13 pra cima aqui ó A partir dele eu vou contar 13 ó 1 2 3 4 5 6 7 8 Até a terra Ali é o 8 hein A partir da terra é o 8 Então nós vamos subir aqui ó 8 9 Né 10 Na tocha 11 12 13 14 Vamos entrar aqui nessa área de segurança Porque está pra baixo na área de segurança aí uns 3 blocos galera O filão de minério Certo Que a gente pode até fechar se quiser A gente pode deixar fechado Ó Vamos fechar O que nós vamos fazer? Como está a noite? Vamos dormir Pra passar logo Esta maratona aqui né Beleza Acordamos Não teve bicho Não teve nada Ainda bem né Vamos descer 3 pra cá hein galera Vamos cavar aqui ó Vamos fazer um túnel aqui E cavar 3 galera 3 pra baixo 3 ou 4 né Vou dar uma pausa e já volto pra vocês E está aqui galera Está aqui do lado Tinha acabado de dar pausa Mas já achou Já achamos a lava Certo? Está aqui do lado Vamos trocar aqui um Que a gente Que a gente não está usando né Pro picareto Ó Aqui está hein galera A lava A tão tenebrosa lava Porém A gente tem que descer mais um Dois aqui ó Nossa Fiz cagada ali hein Já conserto Tem que tomar cuidado aqui Pra gente não cair nela né Vamos dar uma olhada Próximo aqui Pra gente descer ó Tem um degrau Nessa mina vai ser aqui galera Vai ser nessa sequência mesmo Se tem lava Tem diamante Tem ouro Tem o Redstone Olha lá Ali atrás ó Ali atrás não é minero ainda hein Olha aí ó Olha o redstone ali galera Acabei de falar hein Então Vamos fazer aqui ó Segurança mano Em primeiro lugar Segurança Aqui A gente tem que começar bonito né cara Começar Antes de construir a casa Construir já Negócio bem bonito velho Aqui a gente não vai quebrar não Porque a gente não sabe O que tem aqui embaixo Vamos ver aqui ó Vamos dar a volta na lava A gente consegue olhar ainda A gente consegue olhar ainda Não consegue olhar hein Por segurança Um quebrado aqui ó Aqui vai que a lava cai Bem nos olhos É Enquanto nada hein Vamos dar a volta nela A gente vai achar aqui hein Quebrou Não dá nada A gente está preparado Vamos lá Mineração total hein galera É chato Mas é necessário Ali a gente pode pegar Mas Ali aqui do lado Muito cascalho galera Ó Muito cascalho Pra encher o saco Tá Beleza Aqui já tá na escadinha, carvão Carvãozinho, bem-vindo carvão Aqui nós vamos fazer segurança, hein É, a lava brava aqui, mano Ixi, galera, quase me mata agora, hein Quase se matei agora, hein, mano Quase fiz merda, hein Ó, pra lá, lava Vai fora, cara Quase fiz merda nas grandes aqui, hein Fazer uma proteção contra a lava Beleza, ó, isso mesmo Então vou encerrando aqui, galera O episódio e já continuamos no próximo aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê seu like Ajude o canal a crescer aí Se inscrevendo também Divulgando para os amigos E dêem dicas aí nos comentários Que serão bem-vindas Fiquem com Deus e até mais Tchau, 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 tchau